Música Sou muito alegres, muito simples e muito frangas Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás de escudar a canção E essa capa com vidas de prata É que alegre mata o meu coração E o sorriso com rito e cantas Dá-me enriquece a minha ilusão As de Madeira são tão lindas como as flores E a natureza favorece as dos Açores Mas as que vivem longe da terra natal Nem há alguém que esconde em Portugal Portuguesa tem muito amor, muita ternura Onde o caminho fica sendo uma aventura Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás de escudar a canção E essa capa com vidas de prata É que alegre mata o meu coração E o sorriso com rito e cantas Dá-me enriquece a minha ilusão São os amores que eu já vivi na minha vida Mais sou adeus, mais sou regresso e a descurida Sou saltimão, vou de terra em terra E eu estou também, vou sonho, maquimera Já cori mundo, mas fiquei com a certeza Diga-me mais uma igreja, mulher portuguesa Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás de escudar a canção E essa capa com vidas de prata É que alegre mata o meu coração E o sorriso com rito e cantas Dá-me enriquece a minha ilusão Nasci no sul, é mais castiça e mais morena Gosta de quadro e vai ter um estourinho na arenda Mas as docentes são as marreiras Onde o cenário são as ilusões tricadas E as do norte são mais claras e o caldranca São muito alegres, muito sucintos e muito frangas Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás de escutar a canção E essa capa com vidas de prata Aquele alegre mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá-me enriquece a minha ilusão São os amores que eu já vivi na minha vida Mais sou Deus, mais sou regresso e despedida Sou salto e bancou da terra em terra E eu tudo leve o sonho, uma quimera Já me pergunto, mas fiquei com a certeza De que mais me alegre é muito portuguesa Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás de escutar a canção E esse canto com vidas de prata Aquele alegre mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá-me enriquece a minha ilusão E o sorriso com que tu me encantas Dá-me enriquece a minha ilusão Uma salva de palmas para estes bailarinos Magníficos Certo